Agora a gente vai para minha querida ZL, minha Zona Leste, Jonas Campos está no Parque São Jorge, traz alguns trechos da coletiva do Tiago Nunes, o treinador respondeu sobre o trabalho dele à frente do Corinthians. Boa noite, Jonas. Fala, Michelle, muito boa noite a você, ao Garrafa, ao Salazar, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Dia quente no Corinthians, dia de uma longa entrevista coletiva virtual do técnico Tiago Nunes, né, Michelle? Ele falou sim sobre o trabalho dele à frente do Corinthians, sempre bom lembrar que é um treinador que veio ao Timão para mudar a filosofia de jogo, para reformular o futebol do Corinthians, pediu 40 jogos pelo menos para conseguir fazer isso, mas até agora em 20 partidas a gente não viu na parte prática tantas mudanças. Claro que o Corinthians vive um momento financeiro bastante conturbado, falta material humano, estamos numa pandemia que mudou bastante a logística do futebol, mas o Tiago Nunes até aqui em 20 partidas tem um aproveitamento de 48,3% e a gente ouve o técnico do Corinthians fazendo um balanço do trabalho dele até aqui. De maneira geral, a temporada é uma temporada de transformação. Talvez não seja o que o torcedor mais gostaria de ouvir, mas é uma temporada que há de se ter cuidado pelas questões óbvias que todos estamos atravessando, aí da recessão, da questão financeira que todos os clubes passam. E pensando na transformação, eu vi dias atrás algumas entrevistas aí do pessoal da Europa, o Kulopi uma vez falou em três anos para ele poder ser campeão, o Guardiola falou em dois anos, eu falei em 40 jogos aqui e quase fui crucificado. É isso, até agora, Michele, Garrafa Salazar, Tiago Nunes, sete vitórias, oito empates e cinco derrotas nesses 20 jogos. Estão gostando do trabalho dele? Existe esse tempo para ele trabalhar no Campeonato Brasileiro? Ele fez comparações ao futebol europeu? O que vocês acham? Qual que é a avaliação do trabalho do professor Tiago Nunes? Valeu Jonas, e aí, o que vocês acham? A avaliação, no meu ponto de vista, não sei o que pensa, Salazar, é muito abaixo da expectativa, muito abaixo. Satisfatório, regular ou insuficiente? Aquelas notas de escola, hein? Insuficiente. Mas ele mesmo, tendo em consideração que ele tem um elenco limitado nas mãos. Mas, ele chegou, ele chegou, já tinha quatro meses para poder pisar no Corinthians, não, dois meses antes, não, vou esperar as férias verem em janeiro. Eu entendo que ele está maturando como técnico do Corinthians, e é uma decepção pelo desempenho em campo. Mas, ele deu uma declaração legal sobre isso que o Jonas falou, eu acompanhei a coletiva, participei da coletiva, que bate muito naquela tecla que a gente falava aqui, inclusive o senhor falou muito aqui nos debates com o Flávio Prado, de que é o seguinte, de que ele tinha um início de ano com o Corinthians jogando mais, mas sem os resultados. E ele percebeu que precisava das vitórias para dar confiança ao grupo, para aí sim, aos poucos, começar a implantar um novo jeito de jogar. E aí, quando ele falou dos 40 jogos, que ele vai precisar de um tempo, tem a questão do elenco, e hoje ele foi perguntado sobre isso, inclusive eu perguntei para ele sobre essa questão de jogar com o Gabriel e tudo mais, e ele falou, olha, o Cid Clep pela esquerda já é diferente do Carlos, já é um cara mais solto, eu penso em soltar o time aos poucos, mas eu precisava dar uma segurada, parar de tomar gols para o time ter confiança, e agora sim, pouco a pouco, tentar mudar a filosofia. É aquilo que a gente tanto falava, não adianta querer fazer uma revolução, que é achar que em uma semana você vai mudar o jeito todo do time jogar. E agora, ele deixou muito claro. Salazar, é a história da geladeira, Salazar, é a história da geladeira. Qual que é a história da geladeira? Você vai lá, eu falo aqui, eu fico sendo repetitivo com ele. Você abre a geladeira, levanta de manhã empolgado, hoje vamos fazer aquele estrogonofe, você abre, eu só tenho meia dúzia de ovos, vai de omelete, filho, é no omeletezinho e tal, ah, hoje eu vou fazer um mexidinho, então, vai no mexidinho. Ele quer o estrogonofe, só que o estrogonofe não vai sair em meio dia, vai ser aquele almoço que vai sair às 5 da tarde. E ele queria fazer rock and roll, não dá para fazer rock and roll sem a guitarra, entendeu? Ele respondeu todas as perguntas dos jornalistas? Aliás, foi a melhor entrevista coletiva do Thiago Nunes como técnico Corinthians, desde que ele assumiu. Ele esteve tranquilo, ele respondeu todas as perguntas, não soltou patada para ninguém. Então, assim, acho que é por aí, Thiago, é por aí. Esse negócio de ficar assumindo uma entrevista a cada 5 meses, não responde pós-jogo. Até porque é técnico do Corinthians. Foi por aí, foi tudo bem, é técnico do Corinthians. Foi legal, explicou um monte com essas situações de jogo, por que o time está jogando mais equado, foi ótimo. Ele esclareceu tudo, explicou tudo, era isso que a gente tanto cobrava do Thiago Nunes. Vem, fala, explica, o torcedor quer saber. Ô Jonas, ele se comportou bem com o pessoal da imprensa aqui, pelo que você e o Salazar falaram, mas parece que sobrou para um treinador, não é isso? É, Michel, o Thiago Nunes deu uma cutucadinha no Jorge Sampaoli, mas por que cutucaram o Thiago Nunes numa pergunta? Perguntaram, ô Thiago, por que o Sampaoli, no trabalho à frente do Santos e agora no Atlético Mineiro, conseguiu rapidamente mudar a filosofia de jogo dessas duas equipes de maneira rápida? E você aqui no Corinthians ainda não conseguiu mostrar essa cara nova do futebol, né? Que era esperada desde a sua contratação. Olha só o que o técnico corintiano disse. Olha, eu não conheço a rotina diária do trabalho do Jorge Sampaoli. É um grande treinador, renomado, é indiscutível isso pelos resultados que apresentou em toda a sua trajetória profissional. Agora, eu entendo um pouco de comportamento e um pouco de gestão. O que eu vejo é que o nível de paciência com os treinadores brasileiros, ele está muito baixo. E como você acompanhou bem o Santos, e deve ter isso na sua mente, né? E realmente espero que a pergunta seja nesse tom. Você vai lembrar que o Santos tomou 5 do Ituano, tomou 4 do Botafogo de Ribeirão, tomou 4 do Palmeiras, foi eliminado pelo River Plate do Uruguai na Sul-Americana, caiu na Copa do Brasil, perdeu para o Corinthians na semifinal do Paulista e o trabalho dele teve continuidade. Tanto que ele trabalhou no mínimo 6 a 7 meses do ano só com o Campeonato Brasileiro. Então isso aí é um fator que tem que ser contabilizado e que às vezes passa despercebido, né? Quando você fala em tempo de preparação e tudo mais. É a velha pergunta, né gente? Afinal, existe essa diferenciação entre técnicos estrangeiros e técnicos brasileiros? A tolerância de fato é menor com técnicos brasileiros? O que vocês acham a partir dessa resposta do Thiago Nunes? O que vocês acham? Tem uma situação, eu vou completar, em cima disso ele falou o seguinte depois, o São Paulo também pôde chegar num clube e falar assim, com esse, com esse, com esse eu não trabalho. E eu quero 10, 15 reforços. E os clubes estão atendendo, né? Os clubes não, o Atlético Mineiro está atendendo. Já foram 10 reforços, já avisou que vai contratar mais. E ele falou, não quero Casares, não quero Otero, não sei o quê. Ninguém questionou, estão se livrando dos jogadores. Então assim, a cobrança do Thiago Nunes, essa reflexão que ele fez, não foi sobre o trabalho, não foi uma cutucada, uma crítica ao São Paulo. Eu entendi a minha interpretação, foi uma cutucada nos dirigentes e também um pouquinho na cobrança dos torcedores. Como que ele disse assim, ele até inclusive levanta essa pergunta. Será que seria assim se fosse um técnico brasileiro? Ele falou assim, um monte de goleado, eliminado para as vexames, falasse com esse eu não quero. Ele que trouxe o Cuevo, um baita mico do Santos, se fosse um técnico brasileiro, a conta ia ser a mesma? Eu estou bem à vontade para falar, porque eu tenho discutido isso lá atrás. Lá atrás. Muita gente babando o ovo do São Paulo e que tem os seus méritos, sim. Que é um grande técnico. Que tem os seus méritos, sim. Que é um ótimo técnico. Mas tem grande, cometeu equívocos, sim. Como foram listados aqui pelo Thiago Nunes. E ele tem razão, sim. Eu até questionava, não sei por que esse acolhimento de nós jornalistas, e eu não me incluo, né? Estou longe aqui de querer criticar os colegas, mas eu não me incluo nessa galera que fica defendendo muitos estrangeiros, porque para mim não importa a nacionalidade. Existe técnico bom na Argentina, existe técnico bom no Brasil, existe técnico ruim na Argentina, técnico ruim no Brasil, em Portugal, e assim é a mesma coisa. O Gareca veio aqui e não apresentou absolutamente nada. O Sampaoli está apresentando o resultado. Ok. O Jesus veio aqui e fez um belo trabalho. O Gesualdo, por várias circunstâncias, não fez um bom trabalho. Então ele está certo, sim, porque a cobrança que é feita nos brasileiros, ou seja, pau que bate em Chico, não está batendo em Francisco em relação aos técnicos. É por isso que eu entendo que a cobrança dele não foi cutucada ao Sampaoli, e sim aos dirigentes, à imprensa, à torcida, que têm uma paciência diferente com esses técnicos. Eu entendo que essa vinda dos técnicos estrangeiros está agregando e está tirando os caras da zona de conforto. O Jesus, o Sampaoli, estão tirando os caras da zona de conforto. Então você citou os dois aqui, mas a gente não fala do Gesualdo. Exato, que não foi bem. Exato, exato. O Domi chegou e tomou uma cacetada com o Flamengo todo, o poderoso Flamengo, do Atlético-Graniense. Agora a questão é, por que com os técnicos brasileiros a reação é diferente? Essa é a pergunta levantada pelo Thiago Nunes. Ele está certo, ele está certo. Por que com os técnicos brasileiros é diferente? Nessa você está certo, Thiago. Está certo. Mas também está com um tempo grande já, hein, Fio? Agora a gente vai acionar o Jonas Campos, lá no Parque São Jorge. Tem novidades no mercado da bola envolvendo o timão, não é, Jonas? Oi, Michele. Tem sim, estamos aguardando o tão esperado anúncio oficial da contratação do Romulo Otero. Ainda nada oficial por parte do Corinthians, mas o fato é que já está tudo bem encaminhado, né? Conversas avançadas, já tudo definido entre Corinthians e Atlético Mineiro. Para o Otero chegar ao timão por empréstimo de um ano. O Corinthians não paga nada nessa transferência. Arca apenas com o salário do jogador venezuelano de 27 anos. Salário, por sinal, menor em relação ao que ele ganhava lá no Atlético Mineiro. E não fazia mais parte dos planos de Jorge Sampaoli. Era um jogador caro para o clube. E para o Corinthians interessa muito, tendo em vista essa carência no setor ofensivo. Hoje, na entrevista coletiva, a longa entrevista virtual do professor Tiago Nunes, ele falou como que pretende, como que pode utilizar esse jogador no esquema do timão. Vamos ouvi-lo. Sobre a característica do atleta, ele não é um jogador de velocidade. Ele é um jogador que tem a característica de tentar, tem no chute, né? O seu maior atributo nas suas finalizações de fora da área, na sua bola parada. Ele é um atleta que tem se caracterizado muito mais pela retenção de bola no ataque do que pela velocidade e pelos toques rápidos, né? Mas ele tem qualidades, tem atributos. É um jogador que, caso venha, tem condições de figurar tanto como um jogador mais avançado ou como meia ponta, né? Para que possa dar mais corpo para a nossa equipe. E um campeonato com tantos jogos em pouco tempo, quanto mais jogadores de qualidade tiver à disposição, melhor para o Corinthians. E, ó, se o negócio se concretizar, gente, sabe qual o número de camisa que o Otero pode utilizar no Corinthians? Camisa 10 está vaga. Desde a ida do Pedrinho para o Benfica de Portugal, a 10 está vaga. Então, o Otero pode chegar, pode chegar já vestindo a número 10 do timão, Michele. Poxa vida, mas é para usar uma 10 o Otero? É porque a 10 está vaga, mas a 11 que ele usava no galo também está vaga. Que era do Johnny. Então, deixa a 11. A 10 é muito importante. Talvez, como ele usava a 11 lá, pode ser que ele venha e use a 11 de novo aqui no Corinthians. Mas a 10 está vaga. A 10 não tem. De qualquer forma, a 9 também. A 11, a 10 e a 9 do Corinthians estão vaga. Vai cair como uma luva? Isso aí, como palpite para a Lota, é uma grandeza. O meu negócio é dentro de campo. E ele vai ajudar muito. Vai, chega para jogar. Vai ajudar muito porque é um jogador que hoje, na bola parada, e hoje nenhum clube tem, né, batedor de falta, que decide o jogo. Há uma carência muito grande. O Corinthians, às vezes, passa uma partida dando um, dois chutes a gol. Então, tendo o Otero, que é um cara que descanteio, falta. E para ele não é falta só perto da área, não é falta de longa distância, perto da área. Taticamente, ele não é um jogador muito inteligente, mas ele é um cara que ele é agressivo. E pela carência, pela ausência de material humano que tem o técnico do Corinthians, acho que é uma ótima contratação nesse momento. Eu acho que não tem como não enxergar o Otero chegando ao Corinthians, indo para o banco. Não, não. Não tem como enxergar isso. Então, o Otero chega para jogar. Chega para assumir a titularidade e ponto final. Pode apresentar com o time jogando e já entra. Ele não é aquele jogador de velocidade, profundidade, que está todo mundo dizendo que está faltando. O Thiago Nunes está querendo, inclusive, hoje ele falou sobre isso. Não é esse jogador. Não é esse jogador de velocidade, como o Thiago explicou hoje. Mas ele tem um chute de fora da área, que hoje o Corinthians não chuta. Ele tem a cobrança de falta. E hoje, assim, não é que o Corinthians não tem cobrador de falta. O Brasil, praticamente, não tem. Mas é que eles não cobram porque ele tem medo de se machucar. O problema dele é extra campo. O problema dele é extra campo. Ele é o cara... Ele gosta de tomar uma água de coco. Então, assim... Mas se souber controlar, souber levar, ele é um cara que pode ajudar e ajudar em muito o Corinthians. Ô, louco! Olha, deixa eu falar. E, ó, só uma informação, tá? Que eu conversei com o dirigente antes de vir pra cá. Anuncia amanhã. O quê? O Otero. O Otero amanhã? O Otero anuncia amanhã porque ele estava em viagem. Deve chegar hoje no final da noite em São Paulo. Amanhã acorda assim. Vai chegar a noite em São Paulo? Aqui está em pandemia, tudo bem, né? Por que o São Paoli não queria ele? O São Paoli não quer ele, não quer o Casares, não quer um monte de gente. O São Paoli é inexplicável, né? O São Paoli quis o Cueva. Então, talvez... Furibe, quis esses caras todos aí. E tudo certo no Corinthians. De saída do Corinthians, é isso? É isso, Michele. O Otero chegando. E o jovem lateral Carlos, que no começo do ano nem fazia parte aí dos planos do Thiago Nunes, ganhou a vaga de titular. Foi liberado. O Corinthians soltou uma nota oficial. O próprio Thiago Nunes comentou sobre isso na entrevista coletiva. Que o Carlos foi liberado para viajar à Itália e fechar contrato com o Monza. Jogador sendo negociado. O Corinthians tem 100% dos direitos econômicos desse jovem jogador formado no clube. Deve vender entre 40% e 50% dos direitos econômicos a esse clube da Itália. Ganhar uma boa grana. Pode ganhar aí cerca de 5 milhões de euros nessa transferência. E, portanto, podemos dizer que o novo titular da lateral esquerda é o Cid Clay. Concorrendo agora com o Lucas Piton. Então, como eu disse, o Carlos não fazia parte dos planos, assumiu a titularidade. Mas agora vai para o futebol italiano, Michele. Será que vai sobrar algum dinheiro para o Corinthians? 5 milhões de euros é para o Corinthians ou é para o Carlos? E aí eu vou te dizer, esse é um caso raríssimo dentro do Corinthians. É um caso até que a diretoria do Corinthians está erguendo as mãos para o céu. Sabe por quê? O Corinthians é dono de 100% dos direitos econômicos do Carlos. Então vai ter de cofrinho. Vai cair do céu porque o Carlos, não sei se todo mundo vai lembrar disso, quando começa a temporada, ele fica de fora até do Campeonato Paulista. O Thiago Nunes não contava com o Carlos. Tanto que ele puxa o Lucas Piton para ser reserva do Cid Clay. O Carlos, inclusive, nem estava treinando na lateral. Estava treinando para ser um reserva de zagueiro. Espera um pouquinho, ele vai ser vendido por 5 milhões de euros? É o seguinte, o Corinthians está barganhando, o Corinthians está negociando, o pessoal ainda não soltou a informação cravada de como vai ser a negociação. Liberou ele para viajar para acertar. Deve acertar. A informação que eu tenho é o seguinte, o Corinthians quer vender pelo menos, no mínimo 50%, mas não quer vender mais do que 60%, porque o Corinthians entende que ele vai se valorizar. Então o Corinthians pode pegar 5 milhões, 6 milhões de euros de euros agora com isso e ainda ficar com ali quase metade do Carlos Augusto. Salazar, você é um cara muito bem informado no futebol e principalmente de Corinthians, assim como o Jonas, sabe de todos esses detalhes. Mas o torcedor corintiano, eu falei com o Chico Lang hoje, está muito triste. Porque já nessa escassez de talentos, você perdeu o Carlos, é um desfalque gigantesco para o Corinthians. E assim, encaixou, né? Com tudo que você desenhou, que era um cara que não estava nos planos, que era um cara que estava até treinando fora da posição. O garoto entrou... Mas por quem agora? Aí que está o Cid Clay, o Cid Clay fica... E não será novidade nenhuma se daqui a pouco o Lucas Piton virar titular, porque desde a volta dele, o Cid Clay parece que quanto mais você pede para ele emagrecer, mais ele engorda, né? Então ele ainda não entrou em forma, está muito abaixo do esperado e o Carlos deixa o Corinthians, é muito provável que deixe o Corinthians, se com 50% para o Corinthians ou não, essa é uma questão importante, claro, para o clube. Mas para o técnico Tiago Nunes, para o elenco e para a torcida corintiana, o Chico estava desesperado hoje. Falava, vai perder o Carlos? Sim, para o Tiago Nunes é péssimo. Para o Tiago Nunes é péssimo porque... Mas o Corinthians está precisando de dinheiro. Exato, ele estava fora, o Carlos estava fora da lista inicial do Campeonato Paulista. De repente ele é inserido na lista, de repente ele ganha uma oportunidade, de repente ele virou titular e o time começou a ganhar. Ele deu conta do recado. Ele encaixou. Deu conta do recado. O Corinthians vai perder, assim, tecnicamente perde. O Tiago Nunes certamente está lamentando nesse momento. Ele já tem vários problemas, o Tiago Nunes, a gente fala do elenco limitado, aí quando ele começa a achar numa posição, ele vai lá e acaba perdendo. Tem a questão que o Tiago hoje falou, o Cid Clemmen dá uma opção ofensiva melhor e tudo mais, sempre foi a ideia do Tiago Nunes. Mas vai mudar até a função do Fagner. O Carlos muitas vezes fazia ali a função de três zagueiros e liberava o Fagner. Você libera o Fagner e você segura ali numa posição de três. E tem também a história do Pedrinho, né? Você viu que o Will Dantas, hoje eu conversei com o Will Dantas, empresário do Pedrinho, ele está com viagem marcada, passagem comprada para Portugal. Está viajando já para Portugal. Vai causar. E ele vai lá tentar resolver, porque é o seguinte, dia 1º de agosto, agora, o Benfica tinha lá, podia preencher lá o TMS, o sistema da FIFA, para registrar o Pedrinho. E aí, a partir desse preenchimento, ele tem 15 dias no máximo para pagar a primeira parcela ao Corinthians. E esse documento não foi preenchido. E o que eles fizeram? Eles não preencheram. E não pagou. E aí, não preencheu, não pagou. Então, o Will Dantas está indo lá para resolver outros problemas, mas também para tentar entender o que está acontecendo, porque o Corinthians está ansioso, precisa disso, precisa regular, precisa que o Benfica regularize lá. Regularizando lá, fica mais fácil até para conseguir o adiantamento do valor total da venda do Pedrinho, junto a um banco, o banco estrangeiro que o Corinthians está buscando. Nossa, deve ficar, o jogador deve também ficar uma ansiedade. Você imagina a ansiedade aqui dos dirigentes, porque, ó, rapidinho, Michel. Mas hoje, completou, o Corinthians voltou a somar três meses de salários atrasados. Os jogadores estão sem receber? Três meses. Eu estou terceiro mês. Ô, louco.